Muito se fala sobre pesquisas, índices, aumento de temperatura, efeito estufa, mas eu não vejo ninguém me falar, por exemplo, sobre as soluções simples e eficazes para melhorar tudo isso. Até se fala sobre andar menos de carro, mas e o transporte público, que não é eficaz. Então, eu gostaria de mais soluções simples que as pessoas possam fazer para melhorar tudo isso. Assim, soluções que realmente as pessoas vão fazer.